bom dia pessoal do canal pomar alex colatino hoje eu vou mostrar para vocês os meus enxertos de manga olha aqui ó uma manga tome enxertada o enxerto aqui ó maravilhoso essa muda tem dois anos plantada no vaso e eu espero esse será o terceiro ano dela enxertado espero os frutos dela é esse ano ok ela frutificar vou mostrar para vocês ó recomendo plantar num galão desse ó no mínimo de 50 60 litros para quem for plantar frutíferas do porte de manga é pocã esses tipos de de frutífera que podem ser produzida no vaso ok também pode ser plantado cajamanga não então vou mostrar para vocês as outras enxertos de manga bom pessoal esse é um pé de manga espada plantada quatro anos ó nunca produziu e já tá com cinco metros de altura eu vou mostrar para vocês o enxerto que eu fiz ó dentro de um a dois anos em média dois anos ele vai frutificar olha aí ó cortei ele tinha dois galhos cortei tentei alguns aqui mas entrou água e o enxerto morreu e esse aqui tava protegido com plástico melhor e esses enxertos pegaram olha aí são dois enxertos que pegou dois enxertos um aqui outro aqui bem vigorosos e agora essa planta é garantia eu fiz enxerto de manga espada porque esse esse pé é um pé de manga espada olha a altura dele nunca produziu com cinco metros de altura mas agora nesse galho é garantido que ele produza breve eu vou fazer outros enxertos nesse outro galho assim como eu tenho outro lá dentro que eu vou mostrar agora para vocês ok pessoal é bom pessoal e a cereja do bolo é esse aqui ó olha o tamanho desses enxertos com dois anos feitos esse é um pé de manga tome que eu já enxertei manga ubá carlotinha esse galho aqui é ubá carlotinha olha o enxerto aí ó perfeito galho já grosso comparado a minha mão e esse aqui é uma manga espada ok pessoal também um enxerto perfeito aí ó vou tá retirando aqui tentar retirar isso aqui que já passou do ponto de tirar olha aí até descasquei um pouquinho mas não tem problema aqui ó ó olha esse enxerto totalmente cicatrizado ó ok pessoal olha aí enxerto aqui foi um enxerto feito por cunha numa muda já grande que produzi e esse é a minha manga tome aqui molhou eu tentei uns outros enxertos não pegou fica as marcas porque enxerto é assim se molhar você perde o enxerto então aqui ele tem várias várias marcas que tá cicatrizando de enxertos que falhou ok pessoal mas esses dois aqui tá perfeito e esse ano eu espero mostrar pra vocês aqui no pomar um pé de manga produzindo três tipos de manga no mesmo pé esse é o enxerto atualizado são dois enxertos perfeito a todos muito obrigado até o próximo vídeo se deus quiser breve eu vou tá explicando outras formas de fazer enxerto pra vocês terem sucesso e aguardem aguardem o final do ano que a gente vai ter manga nesses galhos enxertados porque esse enxerto tem dois anos é a época dele florescer e frutificar então vamos ter três tipos de manga no mesmo pé ok pessoal muito obrigado fiquem com Deus obrigado fiquem com Deus